Foi num silêncio, num olhar que tudo começou Enquanto a chuva caía, nascia o amor Dois corações e uma história pra viver Minha vontade sempre foi amar você Quando estou longe a saudade dói demais Quando estou perto eu te quero mais e mais Eu sei que Deus abençoou nossa união Que seja eterna e brilhante esta paixão Nem sempre estão certas minhas decisões Ainda bem que tenho sua presença aqui Você tem esse dom de me mostrar o que é certo Você tem esse dom de me fazer feliz Eu te amo, vivo apaixonado Esse amor é minha vida, vivo apaixonado Meu sonho é te fazer feliz É tudo o que eu sempre quis Eu te amo, vivo apaixonado Esse amor é minha vida, vivo apaixonado Meu coração bate por você Por onde eu for eu vou levar você Eu te amo Nem sempre estão certas minhas decisões Ainda bem que tenho sua presença aqui Você tem esse dom de me mostrar o que é certo Você tem esse dom de me fazer feliz Eu te amo, vivo apaixonado Esse amor é minha vida, vivo apaixonado Meu sonho é te fazer feliz É tudo o que eu sempre quis Eu te amo, vivo apaixonado Esse amor é minha vida, vivo apaixonado Meu coração bate por você Por onde eu for eu vou levar você Eu te amo 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 Eu te amo